Música Meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja Deus! Seja bem-vindo a esse encontro com a palavra de Deus, tirada de São Lucas, no capítulo 21, de 1 a 4. Erguendo os olhos, Jesus viu pessoas ricas que depositavam ofertas no tesouro do templo. Viu também uma viúva pobre que depositou duas pequenas moedas. Então disse, eu garanto a vocês, esta viúva pobre depositou mais do que todos os outros, pois todos os outros depositaram do que estava sobrando. Mas ela, a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, São Vicente de Paulo dizia, ainda bem que nós temos os pobres para ajudar os pobres. Porque muitas vezes, os ricos são tão apegados que são incapazes de ajudar aos mais pobres. Palavra de São Vicente de Paulo, que para mim foi o homem que mais esteve próximo mesmo da pobreza no seu tempo. De acordo com São Lucas, o ministério de Jesus começa com uma viúva e termina com uma viúva. Nenhuma tem nome. Uma foi a sogra de Pedro, a cura da sogra de Pedro, no começo do ministério público de Jesus. O segundo é essa viúva que hoje chega para dar sua esmola no templo. Os ricos despejavam grandes quantidades de moedas, faziam aquele barulhão lá no cofre. Todo mundo via, o sacerdote proclamava quanto cada um estava dando. E às vezes usava esse gesto para poder arrancar a admiração de todos. Coitada viúva, cheia de constrangimento. Envergonhada até, só tinha duas moedinhas. Não fez barulho nenhum quando ela colocou no cofre. Mas quem mais precisava ter visto o que ela fez, viu. Foi Deus. E Jesus disse, ela deu mais do que todo mundo. Porque era tudo que ela tinha. Os outros deram muito, é verdade. Mas eles tinham muito. Não ia fazer tanta falta. Isso me faz pensar muito na maneira como nós nos relacionamos com os nossos bens. Ter as coisas, ter dinheiro, isso não é pecado, não. O pecado é quando a gente fica escravo de tudo isso. E em nome desse ídolo, dinheiro, ídolo é um falso Deus, Nós sacrificamos família. Quantas famílias brigam por causa de herança? Amigos. Quantas amizades se rompem por causa de uma sociedade? Familiares. Tanta gente, tanta coisa destruída, emprego. A gente sacrifica tudo. Às vezes até vida humana. Quantas pessoas morrem para pagar a dívida de droga, por exemplo. O dinheiro acima da vida humana. Aí o dinheiro se torna um ídolo tirano. Que você pode sacrificar diante do seu altar. Tantas vítimas inocentes. Ou ainda que não sejam inocentes. Deus liberta. O ídolo escraviza. Deus ajuda. O ídolo oprime. Não é pecado você ter o seu dinheiro, você ter suas coisas. Se você tem, você tem mais oportunidade até de ajudar os outros. O pecado começa quando a gente se torna escravo de tudo que vai passar. Tudo é muito passageiro nessa vida. Pense nisso, meu querido ouvinte. Esse evangelho fala para cada um de nós. E fala da maneira como nós devemos nos relacionar com os bens deste mundo. Essa viúva que nem nome tem. Pode ser você. Pode ser eu. Quando a gente oferece aquilo que tem. O nosso tempo. A nossa saúde. A nossa juventude. Até a nossa casa, às vezes. Para ajudar ao próximo. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.